Eu vou agora ao vivo com o Fred Silveira, que está lá no local, no bairro onde mora a família, onde mora o criminoso e onde o crime aconteceu, né, Fred? Fred, meu querido, olha, ontem tudo que a gente queria era uma resposta a respeito de cadê a Luana. Luana estava pertinho, né, o corpo da Luana. Infelizmente, o pai falou, eu quero minha filha... O pai disse, né, Fred, o tempo todo, alguma coisa aconteceu com a minha filha, ela não saiu porque ela quis. Mas o pai queria a filha de volta, a mãe também, mas infelizmente sem vida, né, meu querido? Boa noite pra você. Boa noite, Manuela. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. Nós estamos aqui desde o início da tarde acompanhando esses trabalhos que começaram logo pela manhã, assim que o corpo foi localizado. A Polícia Técnico-Científica continua aqui no local, assim como também a Polícia Civil e a Polícia Militar. O Olegário está aqui ao meu lado porque agora à noite há previsão de que um trabalho com luminol seja feito aqui no local de crime. Só que tem um detalhe, está armando uma chuva pesada, essa chuva, Olegário, ela pode atrapalhar o trabalho de vocês? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos. Sim, a chuva vai ser uma circunstância a mais, né, de dificuldade pra execução do trabalho. Mas o trabalho dá pra ser realizado até porque os exames serão feitos na parte interna da residência, né? Então, dá pra proceder o exame perfeitamente, né? Olegário, agora à tarde a gente percebeu que houve uma movimentação em frente à casa, onde a gente nota que tinha uns itulhos, um pedaço de geladeira, o resto de um freezer também. Vocês encontraram fragmentos ali que possam indicar também partes desse crime que aconteceu possivelmente dentro da casa? Então, a gente fez a pesquisa onde estaria o corpo enterrado, né? Encontramos o corpo, grande parte dele é parcialmente carbonizada e a perícia também encontrou fragmentos biológicos na calçada aqui de frente. Porém, pra perícia ainda é prematuro a gente fazer um nexo entre as duas coisas. Embora tenha a possibilidade, pra perícia a gente precisa fazer a identificação desses ossos por meio do exame de DNA pra gente poder dizer se tem ligação com esse crime ou não. Olegário, eu conversei com a mãe, ela que acompanhou o tempo todo aqui no cantinho, chorando bastante, ela viu todo o trabalho e ela me disse uma coisa que me chocou muito, me chamou muita atenção, que ela disse, Fred, eu não acredito que é a minha filha. Mesmo com a confirmação da polícia, a gente sabe que essa perícia ainda vai ser feita pra ter essa confirmação oficial. O estado em que o corpo foi encontrado, isso prejudica essa identificação? Porque a gente sabe que parte, pelo menos boa parte do corpo foi encontrado lá dentro, essa concretada, essa parte concretada, ela está muito queimada, é um corpo carbonizado, isso prejudica essa identificação ou não? É, a gente tem maneiras diversas de fazer a identificação humana. A mais comum é pela impressão digital, que a gente faz em vivos normalmente. Quando o corpo está nessa situação, a gente tem outros métodos de fazer a identificação humana, mais especificamente na sessão de antropologia forense ou de ontologia legal. Lá, a gente tem peritos especializados em fazer essa identificação de carbonizados, esqueletizados e em decomposição. Então, sim, é um trabalho diferente, é um trabalho que demanda mais tempo, mas os nossos peritos estão aptos a fazer esse exame. Caso não seja possível fazer a identificação por SAFOP, pela odontologia legal e antropologia forense, aí sim a gente faz a identificação por meio do exame de DNA. Agora, esse, o trabalho de dominó, então, ele independente do tempo aqui, se chove muito ou não, ele vai ser realizado. Ainda hoje, a gente sabe que o trabalho vai ganhar noite adentro aí, mas vai ser feito hoje. Será realizado hoje. Os exames periciais aqui nessa residência iniciaram por volta de 9h40 da manhã e a gente não tem hora para acabar. Enquanto a gente estiver encontrando vestígios, encontrando materiais que possam ser conectados e nos dar a dinâmica dos fatos, como que aconteceu, né? Desde o primeiro fato até o último, a gente está aqui no local. Manuela, o Olegário está te acompanhando, ele está te escutando. Se você tiver qualquer pergunta, você pode fazer diretamente para ele, tá? Fred, eu vou te pedir para segurar o Olegário aí. Eu sei que ele tem um trabalho dele para fazer. Eu vou te pedir para segurar mais um pouquinho com ele, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais detalhes, inclusive com a declaração do suspeito de cometer o crime. Ele confessou, é um assassino confesso, ele esteve lá no local, ele falou, tá aí o momento em que ele confessa, ele mostra onde está o corpo que estava embaixo de cimento. Não dá para acreditar que uma pessoa seja capaz disso. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta rapidinho com mais detalhes desse caso. Você vai lembrar.